Na primeira vista, esses produtos entregues para a Prefeitura de Maringá aparecem iguais. Mas basta olhar com mais cuidado para notar as diferenças. O detergente que foi apresentado pela empresa de Paranavaí após vencer a licitação em 2016, pouco tem a ver com os que estão sendo entregues atualmente pela mesma empresa. Um tem líquido bem menos disso do que o outro. A coloração é levemente diferente. E o rótulo, que deveria ser de plástico, aqui é de papel. A denúncia partiu de profissionais que trabalham na área de limpeza de escolas e também hospitais aqui da cidade. Eles perceberam que o detergente utilizado não estava limpando como deveria. Por isso, quando este carreamento chegou até o almoxarifado da Prefeitura de Maringá, ele foi vistoriado. Indícios de que o produto pode realmente ter sido adulterado foram encontrados. Essa é a mostra que foi trazida no início da licitação. A gente vê que é um produto bom, consistente. E a embalagem é aqui, esse rótulo é plástico. Esse produto aqui é o produto que foi entregue agora. É um produto ralo que você chacoalha e vira espuma. Até mesmo a data de fabricação, que é de junho de 2017, estaria errada, já que a fábrica foi impedida de trabalhar pelo Conselho Regional de Química desde dezembro do ano passado. A empresa de Paranavaí será investigada e a Prefeitura já afirmou que vai romper com o contrato. A suspeita agora é de que outros produtos entregues pela mesma empresa também estejam alterados, como a água sanitária, o álcool e até este limpo alumínio, que tem data de fabricação de agosto de 2017. O motorista que veio trazer aqui, que é da empresa, ele já vai ser encaminhado para a delegacia, vai ser aberta lá uma investigação por parte do delegado. Nós vamos também encaminhar uma denúncia para o Ministério Público de Defesa do Patrimônio Público e ele vai adotar as providências contra o proprietário dessa empresa e contra essa empresa em geral. Obrigado. 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 Obrigado.